Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o João CHZ, se você não me conhece, criador de conteúdo de moda e lifestyle aqui no TikTok e no Instagram. Fica aí o convite pra você me seguir nas outras redes sociais e pra vocês que já me conhecem e que estavam esperando este vídeo, primeiramente, desculpas, tá? Desculpas, o CHZ veio trazer aqui o último vídeo do mês, não é o último vídeo do canal, obviamente e tal. Porém, eu queria ter feito diferente, mas eu realmente não consegui. Pra vocês que já me conhecem há mais tempo, eu estou me mudando agora, né? O caso, esse vídeo tá saindo na quarta-feira, dia 23, eu caso agora dia 26 de outubro, vou viajar de Lodmel e aí eu volto já pro novo apartamento. Então vocês podem imaginar como está corrida a minha vida, né? Então eu acabei não conseguindo priorizar o YouTube, porque eu tinha que terminar o apartamento, tinha que ficar pronto, eu tinha que acompanhar alguns momentos da obra e eu também tive que cuidar de algumas questões do casamento junto com a minha noiva. E aí eu acabei não conseguindo priorizar a criação de conteúdo aqui no YouTube, principalmente, ficou um pouco difícil de criar os vídeos, de montar os roteiros, de fazer os vlogs e postar, né? Porque o tempo ficou realmente muito curto. Porém, eu venho aqui trazer um último vídeo explicando tudo isso, obviamente, né? E falando sobre os meus favoritos do mês de outubro, que foi um mês bem intenso, né? Então, vamos lá começar com algumas questões em se tratando de moda. Primeiro, o grande favorito é um presente que eu ganhei, né? De um projeto que tá saindo, vai sair depois desse vídeo, um vídeozão bem legal que eu vou fazer, que é o meu Ocli Plantari, tá? Esse aqui é um novo óculos da Ocli, é de uma nova fase da marca, chama Future Genesis, tá? Eles lançaram dois óculos, que é o Plantaris e o Lateralis. Eles me mandaram um Plantaris. Provavelmente vocês conhecem, família, porque ele é aquele tênis... Aquele tênis? Aquele óculos do Narizinho, tá ligado? O Travis Scott tava usando, pode pá, vai ter uma collab com ele. E por que eu gostei muito desse óculos? Porque tem alguns fatores, né? Primeiro que o Narizinho fica bem de vilão, né? Eu achei muito louco. Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver mais. Ele fica parecendo uma máscara, velho. E fica uma pegada meio vilão mesmo, num contexto geral, sabe? Eu prefiro ele com boné agora, porque eu preciso cortar o cabelo ainda. Vou cortar quarta-feira pro casamento, então, assim, desconsiderem o meu cabelo que tá bem mauricinho, eu diria. Mas, ó, eu gosto bastante dele com o negocinho do nariz e sem também. Esse é o principal ponto pra mim, a versatilidade. Você quer usar ele de um jeito mais fashionista? Põe o narizinho e tal, vai montar um look ali completamente diferente. Você quer usar ele de um jeito mais tradicional, que lembra até outros óculos antigos da Ocli, como o Romeo 1, né? O design dele. Aqui, ó. Só jogou ele no rosto, pá, guardou o narizinho e acabou. Então, esse óculos aqui é uma parada que eu fiquei simplesmente apaixonado. Fiquei muito feliz de ter recebido, porque eu queria trabalhar, fazia tempo com uma marca como a Ocli, né? Com a Ocli especificamente, não com uma marca como a Ocli. Tinha uma planilha que eu montei na agência que eu tô, que tinha marcas que eu queria trabalhar. E a Ocli era uma dessas marcas e eu tô muito feliz de poder trabalhar com eles. É... spoiler aí, né? Do que vai vir. Mas, basicamente, esse óculos aqui é uma das coisas favoritas do mês de outubro do CHZ. Definitivamente. Não tenho o que falar. Ele é muito leve. Ele tem um design inspirado nas pernas do sapo, tá ligado? E ele é feito de um material patenteado aí da Ocli, que chama All Matter, que deixa ele, cara, muito, muito, muito leve. Eu não tenho ideia de quantos gramas ele pesa, mas é bem pouquinho. Ele é bem confortável no rosto. O encaixe dele é maravilhoso. E eu acho essa versatilidade do narizinho bem interessante, tá? Comenta aí se você prefere ele com o narizinho, estilo máscara, ou ele sem, bem mais tradicional, certo? Cara, segunda coisa que eu quero falar é... Esse aqui não entraria no favorito de outubro, mas vai entrar nos mais odiados de outubro, tá? Eu vou falar aqui no YouTube que eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade, liberdade de falar isso e ser compreendido por vocês. São Paulo Fashion Week. Coisa mais odiada de outubro por João CHZ. Eu fui em um desfile só, porque eu neguei todos os outros depois que eu fui nesse. Por quê, cara? Eu vou falar isso e eu digo e repito, e pra todas as pessoas que eu falei, a maioria concordou comigo. Cara, o Fashion Week pra mim é uma grande bajulação, é uma grande babaquice hoje em dia, tá? Por que eu tô falando isso? Eu fui convidado pro desfile da Artemis, e eu vou dar um exemplo de uma marca que eu gosto muito, que também me convidou para um outro Fashion Week, que foi a Rist. O que aconteceu no Fashion Week da Rist? Vamos supor, né? Eu vou casar agora, sábado, como eu mencionei. Eu tenho 180 convidados no meu casamento. Logo, eu tenho 180 lugares, certo? Exato. Eu tenho 180 convidados, 180 lugares. Todo mundo que foi convidado vai ter um lugar pra sentar, confortavelmente, comida vai ser servida pra eles. Bonitinho, certo? É assim que funciona um casamento, é assim que funciona um convite pra uma festa. Eu espero que quando você convida alguém pra alguma coisa, que essa pessoa esteja sendo computada, né? Como um número ali, uma pessoa que estará lá, refeição, água, espaço, né? É um convite. Só que no Fashion Week não funciona bem assim. Muito provavelmente por conta dos patrocinadores, né? Eu não atribuo essa culpa de forma alguma às marcas. Porém, no da Rist, por exemplo. Eu fui convidado pela marca. O Instagram da marca chegou e falou Oi, João, a gente queria você no desfile e tal. Pô, eu fiquei muito feliz. Porque realmente a Rist é uma marca que eu adoro. Eu amo a Rist, eu acho uma marca sensacional. Consumo frequentemente os produtos deles e acho a história deles e tudo que eles construíram muito foda. Chega lá, pode ser que você não tenha lugar. Só que aí eu, como o João, criador de conteúdo, eu falo, ah, tudo bem, acontece. Faz parte, né? Tipo... Só que quando eu vejo que tem uma galera que é estudante de moda, provavelmente tá no Senac ou provavelmente tá na Belas Artes ou em qualquer outra universidade, é convidado pela universidade, recebe um convite da universidade e pode talvez não entrar no desfile porque tem mais convites do que espaço para convidados, eu acho que é um pouco desrespeitoso, tá ligado? E é exatamente isso que acontece todo fucking Fashion Week. É exatamente isso que aconteceu agora, no da Artemis. Então, a minha agência falou, ah, João, você recebeu o convite da Artemis, tá, pô, da hora, legal. Chega lá, tem um espaço que claramente tá com muito mais gente do que ele comporta, né? Para que as pessoas possam ver o desfile. Claramente, esses convites provavelmente vêm dos patrocinadores do Fashion Week, que aí estão convidando pessoas que não faz sentido estarem lá só porque são amigos, colegas ou alguma coisa dos patrocinadores, sem contar a falta de respeito com atraso. Se você tem uma marca que tá atrasando, um desfile que tá atrasando, provavelmente a culpa é da marca. Provavelmente. Mas quando todos os desfiles do dia atrasam, de quase todos os dias, já é um pouco demais, né? Artemis, por exemplo, começava 9h30 no convite. 9h15 eu tava lá pra retirar o meu convite no concierge do São Paulo Fashion Week. Quando eu tava na fila, tinha umas estudantes também da SPM, né, que estavam cursando moda, e elas estavam na fila junto comigo pra pegar esse convite, o convite físico no concierge, né, o nosso nome só tava na lista. De repente chegou alguém e falou não, pode entrar, não tem mais convite físico, todo mundo tá nessa fila, vai entrar e vai pro desfile. Aí beleza, você já fica meio, que zona é essa, né? Ok. Aí a gente subiu, e aí tinha uma fila pra quem tinha convite, uma fila pra quem não tinha convite, a gente claramente não tinha convite. E aí no final, eles foram deixando, tipo, entrar de 4 em 4 pessoas pra ver se ia superlotar ou não o espaço. Então, tipo, as meninas, elas podiam ter ficado de fora, tá ligado? Elas são estudantes de moda, elas tão ali fazendo a parada pelo futuro delas e etc. E a mina pode simplesmente ficar de fora do Fashion Week porque é mal organizada. E o desfile começou 11h30. Então o desfile começou 11h30. Foi basicamente isso, foram duas horas de atraso pro desfile. Então, cara, nos favoritos do mês, definitivamente não entra o São Paulo Fashion Week, mas eu queria falar mal deles. E é isso. Tem um outro favorito do mês que é o seguinte, eu recebi alguns presentes. Infelizmente, já tem muita coisa indo pra mudança, então eu acabei não conseguindo mostrar esses presentes aqui pra vocês. Mas eu tenho presente da Coroa Clothing, que me mandou umas peças insanas, eles estão com uma coleção nova que tá pra sair, que tá absurda. Tem essa marca de uma seguidora minha, que é a Scap Sports, que tá aqui aparecendo. Também já tá tudo na mala de mudança, família, então fica difícil de eu mostrar fisicamente pra vocês. Mas eu vou deixar aqui as menções honrosas, porque foram recebidos que eu fiquei muito feliz, porque foi do meu aniversário, né? Então foi bem bacana. E também a camisaria, que me mandou umas peças novas, que eles estão com a coleção incrível, incrível, incrível. Tipo, me mandaram as peças sensacionais. As camisas deles são das melhores que a gente tem hoje disponível no mercado, por um preço super honesto, super competitivo. E uma modelagem incrível, qualidade incrível, toda a costura é muito bem feita. Se você precisa de uma camisa, compre da camisaria, sem dúvida alguma, uma das melhores marcas que a gente tem aí no mercado pra esse tipo de peça no momento. E a gente não pode deixar de falar da patrocinadora desse vídeo, que é a Ehring. A Ehring já tá fechadona comigo há um tempo e tá fechada comigo também nesse mês de aniversário, como por exemplo com essa camiseta que eu estou utilizando neste vídeo. Essa aqui que é a camiseta Ginga Relaxed, tá? Ela é produzida numa malha super cotton, que é extremamente confortável e ela, diferente da super cotton pima, tá? Ela é um pouquinho mais pesado, então o caimento dela fica naquela pegada que a gente costuma gostar mais, principalmente aqui no ombro, um pouco mais relaxado, né? Não fica tão justinha no corpo. Eu particularmente estou usando bastante ela no meu dia a dia. E aí tem outras duas peças que eles me mandaram que entram nos favoritos do mês, que é a regata, ribana, canelada, maravilhosa. É uma regata que ela é feita de algodão com linho. Cara, ela é muito confortável, muito gostosa. Pra esse clima mais quente que tá fazendo aqui em São Paulo, ela é ideal pra usar nesses dias de verão. E também a super cotton pima que eu mencionei, que ela não tem a modelagem tão relaxed como essa, né? Mas o conforto daquela malha, rapaziada, é uma parada de outro planeta, tá? Então, se você precisa de uma camiseta básica, eu super recomendo que você corra atrás dessa super cotton pima, porque é provavelmente a melhor camiseta que eu tenho no meu guarda-roupa em termos de qualidade do tecido, sabe? É uma parada de outro mundo. E é claro que o mês de aniversário é do CHZ, mas quem ganha presente são vocês. Então, tem um cuponzinho CHZ15 e você pode acessar a Ering usando esse link que tá aqui embaixo pra garantir um descontinho bem bacana na hora de efetuar a sua compra, tá? Em qualquer produto que vai estar no site da Ering, 15% off usando o CHZ15, certo? Então, não esquece de ajudar o canal do CHZ, você pode ajudar como? Clica no link, se inscreve, clica no link aqui embaixo da Ering, vai lá, compra uma paradinha usando o nosso cupom, tudo isso sempre ajuda a manter o canal vivão e vivendo. Fechou? Agora, vamos falar de outras coisas, né? Eu vou falar de restaurante, porque teve um restaurante que eu fui que eu não gostei, mas eu gostei de uma coisa incrível lá. A minha sobremesa favorita de São Paulo é a Devil's Pie que a gente tem na Zedeli Sandwich Shop. A Zedeli é uma das minhas hamburguerias, é a minha hamburgueria favorita. Eu acho que no conjunto lanche, batata, bebida, sobremesa, ela é a que tem a nota mais alta. O lanche não é o melhor, mas todos os outros, eles estão tão acima que a nota da hamburgueria inteira é muito boa. E o lanche, por exemplo, do Old Man é melhor, do Holy Burger eu acho melhor, do pão com carne eu acho mais gostoso também, enfim, qualquer dia eu faço uma lista disso. Mas a sobremesa deles, a Devil's Pie, é uma torta de chocolate meio amargo, maravilhosa, com um bolo, um bolo, um pedaço de sorvete de leite. Por quê? Cara, a torta é tão doce, ela tem uma calda de chocolate muito doce, muito doce, só que o sorvete de leite ele dá uma quebrada. E nós fomos comemorar o aniversário da minha cunhada no Coco Bambu, que foi um restaurante que eu já adianto que eu não gostei tanto assim, eu achei um Outback com grife, digamos assim, um Outback com mais grife, eu prefiro comer no Outback, pra vocês terem ideia, mas a gente pediu uma torta de chocolate lá, que era o mais próximo possível dessa torta da Zedeli. E eu achei simplesmente um absurdo, eu vou pôr uma foto aqui da internet dessa maldita torta, ela é muito boa, então assim, se você puder ir lá só comer a sobremesa, vai. Se você gosta de doce bem doce, se você não gosta de doce extremamente doce, aí deixa quieto, mas é maravilhoso, é maravilhoso, eu fiquei apaixonado. No meu aniversário, nós comemoramos com um baião de dois, que no caso, quem fez foi minha querida mãe, porque ela cozinha muito bem, ela fez um baião de dois pra 80 e tralala pessoas da minha família, a família da Bela e amigos. Outra coisa que eu quero recomendar é o fotógrafo do nosso casamento, o videomaker do nosso casamento, porque eu vou pôr algumas fotos aqui que nós fizemos o nosso pré-wedding, tá? O nosso fotógrafo, ele na verdade é de Curitiba, ele tá vindo pro casamento, só pro casamento, e a gente fechou só foto com ele, porque ele só trabalha com foto. E o nosso videomaker, na verdade, é quem fez o nosso pré-wedding, porque eles são ali da Praia Grande, então era mais fácil fazer o pré-wedding com eles, né? Aqui em São Paulo. E aí, o pessoal do Arc Flash, que é, eu inclusive amo o nome deles, eles que fizeram o nosso pré-wedding e as fotos ficaram incríveis, foi a primeira vez que eu fui visitar o Museu do Ipiranga e eu nunca tinha ido e eu achei sensacional, não dá pra tirar foto dentro do museu, mas dá pra tirar foto ali no parque do museu, então fica bem legal, as fotos ficam bem interessantes. A gente foi ali por volta de umas quatro horas da tarde, quando o sol tava perfeitamente posicionado pra gente fazer as melhores fotos possíveis. E depois a gente terminou no Pizza Hut, por que o Pizza Hut? Você falou, porra, João, você foi fazer o pré-wedding no Pizza Hut, mano, que nada a ver, que nada romântico. Mas é o primeiro date que eu e a Bela tivemos foi no Pizza Hut, né? A gente se conheceu 11 anos atrás e aí quando a gente começou a namorar, o primeiro lugar que eu levei ela pra sair foi no Pizza Hut, né? Porque a gente era muito jovem, a gente não tinha tanta grana assim, a gente era o pai que levava ainda, tal, não sei o quê. Então a gente foi no Pizza Hut e é um lugar que a gente gosta muito de comer juntos e como foi o nosso primeiro date fazia total sentido a gente fazer lá. O pessoal, inclusive, do Pizza Hut da Mocha foi super gente boa, liberaram a gente pra fazer lá dentro, ligaram pro gerente, falaram pra gente só marcar nas fotos e tal, tal, tal. Então, muito obrigado aí rapaziada do Pizza Hut Mocha, vocês são zica porque foi bem legal, foi um dia muito gostoso. E o pessoal do Arquiflash, eu super recomendo eles porque o preço deles foi muito bacana pra gente fazer esse pré-wedding, coube dentro do nosso orçamento e eu achei eles extremamente versáteis. A Bela tem um estilo muito mais romântico de fotografia do que eu, eu tenho um estilo muito mais baseado em fatos reais, a Bela gosta de uma parada mais sexy, mais beijando o pescoço e tal, e eles fizeram essas fotos e eu gosto de fotos menos posadas, menos focadas apenas no casal, mas também focadas na composição da foto, uma foto um pouco mais artística, eu diria assim, e eles conseguiram entregar as duas coisas ao mesmo tempo e ficou simplesmente impecável. e agora eu vou recomendar anime, anime, eu tenho que falar de anime, eu sempre tenho que falar de anime, eu não sei se eu falei de ReZero, tá? Eu vou recomendar dois animes que eu tô assistindo, que é ReZero, o melhor Issekai que temos, Issekai é aquele que o cara acorda no outro mundo, pai, em outra vida, não, 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 o melhor Issekai que temos, ReZero, o moleque tem simplesmente o poder de ele morre, ele volta de um checkpoint e ele sabe tudo o que aconteceu, né? Ele, pum, volta do checkpoint, já tendo conhecimento do que aconteceu ali, problema, ele nunca sabe quando que esse checkpoint, onde é esse checkpoint, então ele pode tá aqui, fazer os bagulhos, passar três anos, morrer e voltar do mesmo lugar, ou então passou uma semana e pum, já voltou dois dias depois, ele já não vai conseguir desfazer uma parada, entendeu? Por que que é tão legal? Porque, cara, tá no terceiro episódio, eu acho, hoje ou amanhã, quarta-feira, sai mais um episódio, e o negócio não para de escalar, velho, tá ficando muito absurdo, muito absurdo, a história é sensacional. E o outro anime que eu estou assistindo, que eu estou ansioso a cada episódio que sai, é Dan da Dan, que é um anime que deu o que falar aí pelo primeiro episódio, porque tem uma cena em que existe uma tentativa de violar a menina, a protagonista, e eles acabam tratando de uma forma um tanto quanto cômica, essa situação. É claro que é uma cena que o ato não acontece em si, o que, pra mim, torna menos problemático. Não deixa de ser problemático, mas talvez estivessem problematizando muito, na minha visão, posso estar errado. É a forma que eu penso hoje, né? Porém, é um anime muito interessante, engraçado, que eu não estava dando nada, a animação é incrível. E ele basicamente fala de uma garota e a garota, ela é tipo, apaixonada lá por um ator japonês, e o moleque é um completo nerdola, ela termina com o namorado dela, ela vê o nerdola, ela fica com dó, ela troca uma ideia, o nerdola vê a chance de fazer uma amizade com alguém, porque ele é nerdola sozinho, e ele fala, mano, eu gosto de ET, ela fala, cala a boca, ET nem existe, eu gosto de fantasma, fantasma que é o bagulho. Aí ele fala, cala a boca, fantasma nem existe. Aí eles vão, tipo, cada um vai pra um lugar que o outro mandou, tipo, ó, então vai pra esse prédio aqui que aparece nos ET todo dia, e aí ela fala, então vai pra esse túnel aqui que aparece nos fantasmas. Aí no fim aparece os dois, e aí começa a se desenrolar a história, é bem legal, bem interessante, muito bem animado, muito bem escrito, até agora, engraçado, pô, é legal, é legal, é o anime da hora que você tem que assistir agora, tá? E eu acho, família, que o dia favorito do mês provavelmente vai ser o do meu casamento, que é nesse sábado, é, eu queria de novo, antes de finalizar o vídeo, reiterar aqui, pedir desculpas, que eu dei uma sumida aí algumas semanas do YouTube, e falar que depois dessa tempestade sempre vem o arco-íris, então está uma tempestade de organizar o apartamento, a mudança, e tudo mais, e vai ter uma grande mudança na minha vida também, né, eu vou sair da casa dos meus pais, vou passar a morar com a minha esposa, então, assim, esperem uma grande mudança também nos meus conteúdos, tá? Não em frequência, eu pretendo, depois do dia 6 de novembro, que é quando eu volto de viagem, é de Lua de Mel, que vai ser em Cancun, né, já trazer um vlog de Cancun, tá? Eu vou já, gravando tudo lá pra depois voltar e editar e postar pra vocês, e depois, um vlog barra tour pelo apartamento, nessa semana, subsequente ao dia 6 de novembro, tá? E aí depois a gente volta ao normal, com bastante conteúdo focado assim, em moda, num novo cenário, num novo tudo, mas voltando a nossa rotina tradicional, tá bom? De quarta e sexta-feira ter vídeo. Beijo pra vocês, estamos juntos, obrigado a todo mundo, o casamento não seria possível sem vocês, né? Fazer tudo que eu tô fazendo hoje não seria possível sem vocês, eu sou muito grato a tudo que vocês me proporcionam, ganhar um óculos desse aqui, óculos do ano, não seria possível sem vocês, tá bom? Então, pra você apoiar o canal, não esquece, se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha com um amigo, clica no link e usa o cupom CHZ lá na Ering, que você não vai se arrepender. Essa aqui, ó, ginga relax, muito boa, golinha maravilhosa. Beijo, vejo vocês depois da Lua de Mel, me segue lá no Insta pra ficar seguindo tudo, porque eu vou postar muita coisa por lá, fechou? Tamo junto. Até novembro. Tchau.